Um cinegrafista da Band que foi morto por um policial penal durante uma discussão num bar no Rio de Janeiro. Foram vários os disparos. As imagens são impressionantes porque havia uma aglomeração de torcedores bem grande. Ali o pessoal consegue ouvir, no vídeo dá pra ouvir os disparos e acaba com a morte desse cinegrafista da Band Rio. O motivo é absurdo porque se trata de um último pedaço de pizza ou algo assim. Conte os detalhes pra gente, Agatha. Bom dia. Oi, Sheila. Bom dia pra você e a todos. Por esse vídeo que você citou, a gente conseguiu contar pelo menos nove disparos e aí acabou resultando na morte do cinegrafista Thiago Mota, de 39 anos. Ele estava ali junto com o Bruno no bar, depois do jogo Flamengo e Fluminense, pediram os dois últimos pedaços de pizza que ficam naquela estufa. Pegaram. Só que aí nesse momento chega o agente penal, o Marcelo de Lima, e fala, não, não, eu pedi antes. Começa uma discussão, os dois rapidamente são afastados e o Marcelo é retirado do bar. Pouco tempo depois, ele volta e aí já com a arma que ele foi buscar no carro e dispara nove vezes contra o Thiago e o Bruno. O Bruno tá no hospital, inclusive precisando de doação de sangue aqui na zona norte do Rio de Janeiro e o Thiago acabou não resistindo na hora da confusão. O Marcelo ainda tentou fugir, mas foi rapidamente segurado por outros torcedores que estavam no bar até a chegada da polícia militar. Ele teve a prisão dele convertida em preventiva ontem e aí eu queria citar parte da decisão do juiz, juiz Bruno Rodrigues Pinto, porque a defesa tentou alegar a legítima defesa por parte do Marcelo. Só que tem nove tiros que foram disparados e que dá pra ser escutado claramente nesse vídeo que a gente teve acesso. E aí o magistrado disse também que esse não é o tipo de comportamento esperado por aqueles que agem de acordo com a lei e que as circunstâncias do crime revelam uma personalidade extremamente violenta e desajustada de Marcelo. Ele tá preso e vai responder por tentativa de homicídio, por homicídio qualificado por motivo fútil. Pelo menos, por agora, tá preso e vai responder por esse processo. A gente torce pra recuperação do Bruno, que ainda tá no hospital. Como a Sheila disse, o Tiago era cinegrafista da Band, sambista. Então, nas redes sociais, um movimento muito grande de carinho e pedidos de justiça, pessoal. Ai, sem dúvida. Com esse motivo absolutamente banal. E numa banalidade dessa, alguém vem, saca uma arma e passa fogo em alguém. Então, vamos lá. Então, vamos lá.